Os portões acabaram de abrir e os pais acabaram de ver seus filhos entrando para esse segundo dia de prova. Estou aqui com o Jean Alar, como é o nome da mãe? Vânia. São os pais da Júlia e eles estão aqui acompanhando a filha. De onde vocês são? Somos de Santo Antônio, Sul-Oeste, Paraná. E vocês vieram até aqui de carro? Viremos de carro. Vieram de longe mesmo. E qual é o vestibular e filha de vocês? É o segundo, é o primeiro? Aqui na Federal é o segundo. E por que vocês apoiam a escolha dela de vir estudar aqui tão longe de casa? Primeiro porque a universidade tem um nome, né? Eu também sou formado aqui e eu prezo muito isso aí. E deu, deu. Se não der, vamos para outros lados. E como é que está o coração de vocês de paz aqui no segundo dia de prova? Eu relativamente estou tranquilo, porque eu acho que ela foi bem ontem também. Então vamos esperar agora, porque daqui para frente a tendência dela é melhorar. E ela conferiu o gabarito ontem ou não? Conferiu a contra gosto meu, mas conferiu. Ah, então boa sorte para a filha de você. Obrigado. A gente vai continuar aqui acompanhando como é que estão os pais e os vestibulandos nesse segundo dia de prova. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.